Acredito do seu sexo, com ar de professor Faço promessas com a Lucas, com a puta Quanto um sonho bom Cheio de espontabilidade, ei Pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Minha flor das coxas, meu dia Pra te mostrar, te mostro toda a dor Eu te faço um filho de toda a vida Pra te mostrar quem sou Bago na lua, deserta, nas pernas Com a tua dor Digo a dor, o inimigo Enquanto o marido No peito que não caiu Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Magna Souza, meu trupete Moçados Amém Amém Leandro, devendo desculpas Prova-me uma briga Eu digo que não estou Vivo no clipe sem pé, se o que derrubou, me trouxesse o meio, moça, nove, nove e nove Pra deixar-te no meu chão, pra deixar-te no meu chão Meu amor Meu amor Cigar Viva com as coxas, curtir pelas moças, te mostra o curador Te faço um filho de dor pra vida, pra te mostrar quem sou Falou na lua, deserta das pernas, do arcoador De valor ao inimigo, encontro um abrigo, no perfeito do meu traidor As partes do meu chão As partes do meu chão Meu amor Meu amor Meu amor Faz parte do meu chão Meu amor Viva casuza Viva casuza Viva casuza Viva casuza